No barracão, todas as atividades acontecem sob os olhares e as bênçãos de santos poderosos, como São João e São José. A brincadeira que tem forte influência da região da Baixada existe há 42 anos. No Boi da Floresta, grupo de mestre Apolônio, o trabalho é grande o ano todo. Nós iniciamos os trabalhos aqui em janeiro, com o planejamento do que vamos fazer, que faz parte do nosso plano anual de trabalho. E já em março, já iniciamos toda a confecção e toda a produção do Bumba Meu Boi. Essas são partes de indumentárias usadas por personagens como as índias, caciques e casumbais no ano passado. Uma beleza que impressiona. As indumentárias dos brincantes, assim também como o couro do boi, que é renovado todos os anos, ainda são mantidos no mais absoluto segredo. Tudo para surpreender os espectadores, que só tem conhecimento dessa obra de arte durante as apresentações nos terreiros. Um trabalho que envolve toda a comunidade, adultos, jovens e até crianças. Em 2014, o Boi da Floresta deverá se apresentar com 160 integrantes. Não há dúvida que esse é um batalhão pesado. Aqui nós ainda cumprimos todos os rituais tradicionais, como as ladainhas, a produção do couro, os rituais de batismo, o ritual de ensaios, a matança do boi, que é sempre no último domingo de setembro. O que é 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 o que